Me fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, é que tá com a pote nas mamas E hoje eu sofri por amor, mas não sofro Mas agora o 212, pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai